Olá pessoal, eu fiz peixe frito acelolado com pimentado. Já tenho peixe sem panar, tá? Eu já vi aqui em cima, aqui embaixo, a cebola pimentada. Aqui, poção de batata frita, é só isso que eu vou comer. Peixe e batata frita. Nossa, vocês vão querer uma delícia deles. Tchau!